Fala aí, meus nobres! Aqui tá falando... Oi, pra dois CJ! Sejam bem-vindos a mais um episódio de GTA V do PC. Jogando de controle. Eu sempre falo pra vocês, muito bem elevado aqui. Gente, acho que eu tô jogando de mouse e teclado, mano. Não, tô jogando de controle, tá bom, mano? E logo já tem esse episódio aqui, pra você não esquecer, mano, desce aqui embaixo, tá, mano? Mostra o seu apoio pra série, mano, deixando o seu gostei. Mais um botão do like aí, mano. Deixa o seu... Mano, marreta ele. Mano, esmaga ele, beleza, mano? Porque assim vai mostrar pro YouTube que tá gostando do conteúdo aqui do canal. Ele vai continuar divulgando meus vídeos. Né? E também me avisa pra mim que você tá gostando do conteúdo, né, mano? E vou continuar me motivando, quer dizer, conteúdos novos, episódios novos, séries novas pra vocês, beleza, mano? E se você não é inscrito ainda, mano, vem virar um nobre você também. Vem virar um nobre, faz a boa, né, na moral, mano? Desce aqui embaixo, mano, e clica no botãozinho vermelho aí. Clica no botão. Não vai clicar nesse botão, você que é tentador, mano. Então clica aí, mano. Vem se tornar um nobre você também, mano. Se inscreve aí, na moral, mano. E se você não quer perder nenhuma notificação de vídeos novos, séries novas, shorts, lives, mano, você precisa ativar as notificações. Então clica no botãozinho aqui embaixo, mano. Clica no sininho aí e ativa ela pra ser notificado todos os dias de vídeos novos, séries novas, shorts e outras séries aí, beleza, mano? Hoje a gente vai continuar as missões principais, tá? No episódio passado, pra quem não viu, mano, recomendo muito você ver. Porque naquele episódio ali, tá, mano, a gente fez muita coisa aqui. A gente fez muita coisa de vídeos estranhos e doidos. Então a gente fez bastante missão secundária, mano. Foi um episódio focado pra isso, tá? E, mano, foi muito divertido, porque a gente conheceu vários loucos aí. Tanto que agora, mano, não tem mais daquelas missões que tem aqueles bagunços no mapa, né? A gente tem algumas coisas, assim, pra fazer com o Trevor, com o Franklin, tá? Que eu vou fazer depois, em alguns episódios mais pra frente, que a gente já fez um episódio focado pra isso. E agora a gente vai focar nas principais, tá, mano? Vamos lá, mano, vamos falar com o Lester e tem os federais pra falar também, mano. Vamos ver o que o Lester quer com a gente, mano. Lester, cadê você? Ah, tá aqui, ó. Ah, Lester. Eu não monto neuscar ainda, primeiramente, porque a família do Mike roubou o carro dele. E o Trevor não tem dinheiro pra isso. Então tá morto, né? Mas eu tô juntando pra gente comprar... As natas de luxúria, pra gente comprar... É como eu falo, a maior propriedade pro Franklin também, né? Bom, geralmente a pessoa do Trevor vai matar pessoas, né? Mano, há alguma coisa que eu vou falar pra vocês. Algumas pessoas perceberam, tá? Mas no episódio 18, que esse aqui é o episódio 21? No episódio 18 de GTA, mano, que saiu alguns dias atrás. Mano, eu postei o vídeo sem ser editado, tá ligado, mano? Eu editei o vídeo, eu fiz muita graça naquele vídeo lá, foi bem legal. Só que eu postei o editado, sem ser editado. Postei o cruzão, né, sem edição. E pra... não tinha... não dava tempo, né, de postar o editado, porque eu posto vídeo 4K, né, mano? Então pra eu postar um vídeo 4K, demora algumas horinhas. Dá pra o vídeo renderizar em 4K pra vocês. Rapaz do PC aí, tem o privilégio de ver em 4K, né, mano? Esse pedaço aí, o que muda pro 4K, pro 1080? 4K, mano, tem a... tipo assim, muda algumas coisas. Qualidade, tá ligado? Que é pouca coisa, não muda muito, na minha opinião, tá? Mas, é... eu tenho mais chance de deixar... Outros tipos de qualidade pra vocês, mano. O 4K é o melhor, não tem dúvida. Se você ver um vídeo com a melhor qualidade é o 4K, tá ligado? Só que, por exemplo, quando eu posto 1080, mano, eu tenho só três opções, que é 360, 240, se não tô enganado, 230. 30 e 1080. Ah, tá. Então, mano, por exemplo, com 4K, eu posto em vídeo pra vocês o 4K, né, mano? Que tem o 2.060 pra alguma coisa, 3.000 alguma coisa. E tem 1.080, aí tem o 240, 160, e assim vai, tá ligado? Então, a gente tem mais opções pra pessoas que não conseguem ver o vídeo, né, na melhor qualidade possível. O celular tem 1.080, mano, mas 1.080 no celular, mano, com 4K postado, mano, melhora muito, tá? Muito, vocês não têm noção. Cadê, mano? Cadê o carro? Pelo amor de Deus, mano, pega logo a mina. Não. Preciso fazer o quê? Eu tenho que esperar, não tenho? Meu irmão, será que eu tenho que ir lá? Será que ela vai entrar na minha moto? Deixa eu ver. Ah, não, tá. Esperar aqui do outro lado. Será que ela tinha que pegar ela? Caralho, que medo de gente, né, mano? Esse aqui do Beverly. Chega mais para o maceiro, o povo tá juntando na prefeitura, logo mais abaixo do poder. Caralho. Tinha minha parta? Não sei, mano, não sou ela. Ok, né, mano? Assassine o alvo. Com todo prazer. Cadê minha pistola AP? Caralho, mano! Meu Deus do céu, Franklin. Acerta o cara. Meu irmão, o cara não morre. Morreu. Meu amigo. Tentei umas balas nele e o cara tava suavaço. Pronto, Trevor. Fiz sua missão. A missão do Deerotraver tá bonitinha, mano. Preciso tornar essa moto urgentemente, mano. A verginha, você tá muito feia, mano. Eu tô pensando em trocar um amarelo nela, uma coisa assim, tá ligado? Ah, excelente notícia. Eu vou falar com você em breve. Missão concluída. Assassinato de luxúria. Tá bom? Espera, eu acho que o Deerotra vai ligar pra gente. Não. Isso era um bagulho. Falando que eu podia autorizar aqui, sobrescrever o save, né, mano? Olha a Teresa, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu filmar uma coisa aqui, mano. Será que tem cortes novos? Já que a gente tá avançadinho na história agora? Deixa eu dar uma olhadinha. Tira, tem cortes novos pra mim? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver aqui. Cortes. Não, é só os mesmos. Deixa o trançado que eu mais gosto das tranças. Pra quem não sabe, mano, eu tenho que deixar meu cabelo crescer desse jeito aqui, é porque eu quero trocar as tranças, né, mano? Vai pra frente aí nos próximos meses, provavelmente porque ele vai estar maior. Provavelmente vocês vão ver ele bem grandinho, tá? O problema é que eu espero, tá, mano? Porque eu espero até em maio do ano que vem aí, que o cabelo seja grande o suficiente pra... pra gente fazer as tranças, né? Pra colocar um visual novo aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo, né? É, irmão. Mas eu mudo com umas coisinhas no canal também. Não sei, mano. Ano que vem vai ter muitas novidades, né, mano? Ano que vem vai ter muitos jogos também. A gente jogar, mano, depois de GTA. GTA vai com um bom tempo no canal, né? Porque tem um online. Eu não sei como que ele vai, né, mano? Que a gente começar um online, porque dá pra lançar o GTA 6. GTA 6 é muito caro, mano. E eu não tenho condições financeiras pra isso não, tá, mano? Eu tenho condições financeiras pra aquele nível de jogo não. Muito caro, mano. Eu queria muito jogar, pra vocês aqui, mano. De coração. Vamos ver se eu tenho lançamento dele aí pra eu conseguir comprar a vigilância da área. Olha o Trevor, cara. Cara, que da hora. Fazer o quê? Aproxime-se, zoom, zoom, tá. Mire o veículo no local. Ah, meu carro, voltou ele aí, ó. Formou um piloto pra voar até lá. Caneio o Franklin. Localização de Franklin marcada no HDU. Voa até lá e faça um escaneamento. Realizar o escaneamento completo do alvo. Segure o RT. Ah, o Franklin, o Franklin, a exposição pública. O que é o problema, Franklin? Mano, f*** isso. Eu tenho um ass alto, homie. Qual hora eu vou pegar o programa de novo? O LSPG, Los Santos County. Mano, eu não sei o que é o LSPG. Se você quiser falar pra mim nos comentários o que é o LSPG, pra a rapazada também saber, mano. Ele é muito grato, mano. Eu vi o que ele disse. Nossa, longe pra caralho. Faça um escaneamento. Nossa. Mas eu preciso me dar nojo. Relaxa aí, Trevor. A gente pode ver um pouquinho a cidade, né, mano? Dos ares. Eu tenho que fazer a escola de aviação, mano. Como é que vocês querem ver a escola de aviação, que é o artificial? Um shorts. Dá pra fazer um shorts também, mano. Na escola de aviação. Será que eu faço um shorts? É legal. Eu não sei se é muito demorado, né? Não, eu tô me mirando já no cara já e não dava pra fazer nada. Chad Mulligan. Entendi, né? O cara que dentro do programa chama Chad Mulligan. Pra dar alcance. Cadê o cara, pelo amor de Deus, mano? Conversas distantes. Não, cara. Próximo, cadê? Ah, tá. O cara tá matando. Parece que eu tô com a etapa descendo aqui, tá? Ah, a tiazinha aqui. Não foi ela que a gente viu no episódio passado é que ele tava fugindo da polícia? Não era ela, mano. Que ela querendo matar outro cara aqui. Provavelmente ele, né, fez vuk-vuk com ela. Né? Fez oba-opa. Porra, cara. Bora pra próxima área. Vou botar uma visão minha aqui já. Júlio Fabrício, presidente de prisão. Que porra, mano! Meu amigo, mano, tá acontecendo coisa aqui que não deveria estar mostrando no YouTube, né? Mas tudo bem. É muito onde, né, pra dar pra ver. Envolvimento com narcóticos. Caralho, mano! O cara pipocou o cara, velho! Caralho! Você é insane! Ele era apenas um John! Você não pode parar de ser tão overprotetível! Você é o que você faz ser um pimp e você continua a matar meus clientes! Ei, não me faça me hurt, você, hoe! Caralho, eu estou tentando realmente hard. Você está louco! Eu me lembro que não foi um cut-out para esse jogo! Caralho, você sabe que eu te amo, baby! Eu me desculpe, eu me desculpe. Eu sou um idiota, você sabe que é mal. Caralho! Temos um bêbado aqui! Caralho, mano! O cara passou um cafetão e fez o que vendeu, né, mano? Ele gostou da mina demais, né? Parece se apaixonou, tadinho. Quem é você? Jesus Carrick! Olha o cachorrinho! Vai lá falar com o cachorrinho? Tá, tem dois caras aqui. Quem que é? Carina Peer. Mano, pelo amor de Deus, mano! Bate esse helicóptero aí para eu me virar, cara! Achamos! Sai de Mulligan! Espeito retido! Fica atrás dele, toma cuidado! Obviamente, mas toma cuidado, né, mano? Meu Deus do céu, mano! O que pode acontecer aqui comigo? O máximo que pode acontecer é bazucaar. O máximo que pode acontecer. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Estou segurando a rebeca aqui para o Ias. Olha o cachorro! Caralho, que filho é da puta, cara! Ele falou do cachorro, velho! Irmão, deixa o cachorro em paz, velho! Estou sendo humano horrível! Perdi o cara de brisa. Só o louco da câmera não poderá travar nele. Que ele repareça. Mano, mete esse helicóptero ali, pelo amor de Deus, cara! Cadê ele aqui? Ele está comigo aqui, mano! Como é que você saiu da visão? Ele está comigo aqui, mano! Ele está a pé. Mano, mete esse helicóptero, pelo amor de Deus, mano! Que policial burro do caralho! Mano, esse é o pior piloto de helicóptero que eu já vi, mano! O pior piloto da polícia, né? O cara vai estar morto aqui? Olha aquele mortinho! Caralho, o cara está na garagem, mano! Tapou o Franklin, chegou! Franklin, está correndo dele? Querendo ter alguma arma? Mantém o campo de visão. Está comigo, Franklin! Relaxa, mano! O piloto é ruim, mas eu sou bom de mirar no cara. Relaxa, mano, ele está comigo. Como é que ele fala com o cara? Franklin, viado aí do cara, pelo amor de Deus, mano! Não posso perseguir ele? Franklin, o suspeito está andando loucamente pela cidade, mano! Aconselho o Pit, mano! O Pit liberado, mano! Roda esse filho da mãe! Franklin, o piloto desse helicóptero é burro, mano! Desculpa se a gente perdeu ele, tá? Estou vendo ele, estou vendo ele! Está a casa de volta dos acidentes, policial Franklin! O código de câncer também está liberado, mas precisa matar ele! Ah, porra, mano! O cara fugiu de mim! Cadê ele? Tá porra, mano! Policial Franklin, mano! O suspeito está fugindo e está causando outros acidentes de trânsito. Recomendado o Pit nele e o código 5 está liberado. Cuidado aí, policial Franklin, para não bater esse carro, o carro foi caro. Foi quase 100 mil nele. Ele está fugindo, Franklin! Ele está em Live Invader, Franklin! Ele está em Live Invader, Franklin! Continua seguindo pela rua Live Invader, acabou de virar a direita, está em estacionamento Live Invader. Passou pela, sei lá, os matinhos, continua seguindo a rodovia atrás de um ônibus azul. Policial Franklin, cadê você? Está entrando no bacon agora. Frank, você é burro, Franklin. Ele continua nos bem, acabou de entrar no estacionamento, Franklin. Está no estacionamento, está no estacionamento, ele não saiu. Estou de olho, estou de olho. Vou me afastar aqui. Pilot boy, pegue-nos em baixo. Eu preciso ver dentro de mim. Ele não saiu do estacionamento, Franklin. Toma extremamente cuidado, Franklin, porque o cara pode estar armado. Repito, ele pode estar armado. Não, no terceiro andar, está limpo. Segundo andar. Vamos olhando agora. Limpo. O suspect está no último, primeiro andar. Segundo andar, no segundo andar. O quarto está limpo também. Dá para ver visão térmica. Calma, então ele vai estar onde esses negócios aqui. Franklin, eu acho que é esse cara aqui. Aquele cara não é esse. Cara, como é que eu mando o Franklin até no cara? Aproxima as imagens do Franklin. Não tiveram, Franklin. O cara saiu. Eu acho que vai ser esse cara aqui. Eu acho que vai ser esse cara aqui. O cara está mijando, né, Flex? Você leva o quê? O curtafone de calor está aqui, mano. Esse cara aqui, ó. Ele está no telefone. Ele fala, cuidado, hein, mano. Ele pode sacar uma pistola, uma pistola, uma pistola. Não é ele, não, mano. Procurou estar uma foto de calor. Deixa eu ver aqui. Ah, você vê esse cara aqui? Mano, não vai ser um cara em pé, mano. Está bem pertinho. No carro. Eu acho que não vai ser ele, mas não custa nada a gente olhar. Não vai ser um cara que está fora do carro, mano. Sai do carro, caralho. Sai do carro. Irmão, qualquer movimento aqui vai tomar uma, hein. Sai, caralho. Bora, mano. Não matei ele, deu uma coronhada só. Estou péssimo de pilotagem, mano. Construiu o carro. Calma pra vocês. Não matei ele pra eu chamar a polícia? Não sei se não, mano. Dá sua coronhadazinha. Vou comentar um pouco de chute de chute também, mano. Ó, bonitinho. Parece o carro de mafioso, né, mano? Daquele jogo da máfia. Que é um jogo, inclusive, que eu quero trazer aqui no canal, mano. Pra ir pra frente. Ele é muito caro, mano. Se ele é uma promoçãozinha, ele caiu barato. Ah, mano, o carro não tem freio, mano. Eu perguntei, como é que o Trevor achou que ia acabar com aquele helicóptero de polícia, mano? Por que o Trevor fez pra ter helicóptero de polícia? O cabelo não tá valendo, tá valendo. Ah, conseguiu controlar. Nossa, pensei que o carro tinha parado de funcionar, mano. Pô, o carro vai estar quase intacto, mano. Só com as duas quebradas. O que é que a gente fala que é o povo do cara? Meu amigo. Não! O carro gigante, mano. Como é que eu ia saber que tinha o carro atrás? Meu mão. Nossa senhora. Vamos lá. Como é que tá no aeroporto? Embaixo, em cima. Embaixo. Direitinho aqui. Esquerdinho agora. Em algum lugar é um acesso, talvez a gente vai entrar dentro do aeroporto, talvez? Isso mesmo, a gente vai entrar no aeroporto. Aba aí, ô, filha da mãe. Ei, eu estou expulsando o Devon Weston aqui. O seu avião do Weston tem os hangers up there on the left. Vou jogar a frente aí, a esquerda. Tá bom, tio. Valeu. De nadinha pra ele, né? Segurar, mano. Pode apertar duas vezes, fazer uma botinha simples. Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, alright? Hey, tell me something, you know how many of these things they made? Uh, shit, like teen? No, not like teen, man. Exactly teen. Caralho, Fred, você virou pai de santo, pai de nada? Tem que tatuadaça aí, ó. Caralho, like this one, then, man. For real. Like this? Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those, uh, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, 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 don't worry. It'll come, that'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity, I'm security, I'm fast cars, blow jobs, I got the world on a plate. Those two clowns? Oh, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stop, man. Make that call, before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Why don't you take any car and go? It's like this car that's got an alvee, man. If you're going to get a ball and you're going to get one or two. Go to the side of the airport. Go to the side of the airport. Go to the side of the car and go. Go to the side of the car and go. Vigilante Aérea. Vigilância, né? Vigilância Aérea. Bom, tem mais uma missãozinha do Lester aqui, né, mano? Mas, como esse episódio já fez duas missões já, eu queria deixar pro próximo episódio. Vamos fazer a missão do paparazzi? Eu falei que eu não ia fazer no Miss Transito doido hoje, mas no finalzinho do episódio dá pra fazer essa missão aqui, tá, mano? Vai ser curta, rapidinho, tá ligado? Se for que tá lá em cima do outro lado do servidor, dá pra gente fazer o seguinte, mano. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês pra não ficar muito grande esse vídeo aqui, tá? Então até daqui a pouco. Calma, calma. Antes disso, eu quebrei um galho pra você, garoto. O Martin Madrazo precisa de ajuda e queria que você e eu... Você e eu fui e chamei o Trevor, de nada. Teve que subir até o rancho perto da cenoura... Da cenoura. Chamei... Rancho na cenoura Road. Pera, essa missão é com o Michael ou com o Franklin? Essa missão é com o Michael. Tá, depois a gente faz isso. Mas eu vou lá e volto com vocês já. Até já. Pera aí, então, tá? Rapaziada, chegando aí, mano. 200 metros, vamos ver o que o nosso fotógrafo querido do que, mano. Por que não viu no deputado de passar? A gente tentou fazer essa missão aqui, só que eu acabo atropelando ele. Vamos ver aqui agora. Vamos fazer devagarzinho. Ele tá aí, ó. Eu não tinha visto ele, mano. Liga mais. Ei, Biv. Mano, eu tô com uma coceira no nariz, mano. Caíram na real. O que o que você está falando? Você arruinou a coceira. É uma coceira, é uma coceira de realidade. E você, você arruinou a coceira, homi. Homi, ele tem você essas fotos. Papi Mitchell, a princesa inglesa, os outros. Ah, certo, cara, você sabe? Eu não me lembro, certo? O whole thing vai... Mas o que é o meu dinheiro? Caralho, mano. Não, vai dar uma porrada. Até dizer chega. Não vou matar ele não, vai. Mas vou bater nele até dizer chega. Entendeu meu dinheiro? Tá parado, querido, na real. Oxe, mano. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Aqui o bagulho é louco, tá, mano? E aí, mano, e com essa porrada no Beverly, mano, que não quis ganhar o dinheiro pra gente. Provavelmente a gente encerrou as missões dele, mano. Que tinha ficado por aqui, mano. Se você gostou desse episódio, gostaria pra pedir pra vocês de coração descer aqui embaixo, mano. Deixa seu gostei aí, beleza, mano? Pra mostrar pro YouTube que você tá gostando do conteúdo aqui do canal, da série aqui do canal, mano. Mostra pra ele, deixa seu gostei aí, pra ele continuar divulgando meus vídeos, compartilhando meu vídeo pra mais pessoas, tá? Que é assim que ele faz, tá, mano? O algoritmo no YouTube é meio maluco, tá, mano? Então deixa seu gostei aí pra ajudar a gente, beleza, mano? Seu gostei também me mostra que você tá gostando do conteúdo do canal e motiva, mano. Continua gravando vídeo pra vocês, fazendo séries novas pra vocês, séries novas, vídeos novos e outras outras coisas que eu tô planejando aí pro futuro, tá, mano? Então deixa seu gostei aí pra continuar me motivando, beleza, mano? Então, mano, se você não é inscrito no canal ainda, postaria de pedir pra você de coração, desce aqui embaixo, mano. Vem se tornar um nobre você também. Se inscreve aí, mano, na moral, mano. Clica no botãozinho vermelho meu aí, na moral, mano. Nunca pedi nada pra você, tá ligado, mano? Clica no botão de se inscrever isso aí, mano. Ele é tentador, eu sei disso, então clica, mano. E se você não quer perder nenhuma notificação de vídeos novos, séries novas, shorts, vídeos e lives, mano, é importante você ativar o sininho, tá, mano? Então desce aqui embaixo e ativa o sininho aí pra ser uma notificação aí de tudo isso, tá, mano? O vídeo vai ficando por aqui. Valeu muito pra quem ficou até o final desse episódio. Um grande beijo, um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e tchau! Tchau!